A gente hoje vai gravar a saga Crepúsculo, a Judite vai ser a Isabela, a Pituca vai ser o Eduardo, que vai ser o vampiro, e eu vou ser o lobo. A Judite já está arrumada aqui de Isabela, a Pituca se transforma depois, eu também vou me transformar, mas a gente vai ser rival, que a gente tem que disputar o coração da Isabela. Tá lindo. Isabela, você me merece, eu sou o Jacob, fica comigo, eu te amo, eu te amo de verdade. Não, Isabela, eu te amo. Vocês dois, eu já fiz a minha decisão, eu escolho o Eduardo. Eduardo e Isabela casaram-se e foram infelizes para sempre. Uuuh, 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 uuh, uuuh, 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 uuh, uuh, uuuh, uuuh, uuh, 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 uuuh, uuh, uuh Obrigado.